Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 by Membros Auto Super que vai ao ar aqui todos os domingos ao meio-dia. Cara, acertei perfeito a cidade agora. Cara, fez bem você ficar um tempinho longe. Você acertou todos hoje. Exato, velho. Acertou todos hoje. Exatamente. Bom, o tema foi sugerido pelo membro Joe F5 que ele falou Lista 10 carros para rachadores de primeira viagem, carros baratos para o dia-a-dia e também para deter nas ruas. Se você não quer perder esse tema, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer e se você quiser participar deste quadro que é aos domingos, você tem que ser membro, vira membro que você tem acesso a conteúdo exclusivo aqui. E quem é membro, corre nos comentários aqui e já manda o tema que vocês querem ver no próximo vídeo. E não tire em racha nas ruas. Exatamente. A gente tem autólogo, tem track date, tem arrancada. Não, é a Rua do Autódromo que ele falou. A Rua do Autódromo. A Rua do Autódromo. Sim, México. Em décimo lugar, do menos votado para o mais votado, o Andy falou aqui, esse já foi o primeiro de vários rachadores de primeira viagem, Golf Sapão. E é verdade, velho. Velho, desculpa, isso daí para mim não foi o primeiro. Isso aí, na minha época, era quem tinha muito dinheiro. Então, é que, mano, na idade dele, provavelmente, você entendeu? Já era mais assim? Já era mais... É, tipo, de repente ele é dos anos ali 90 e alguma coisa para o 2000, entendeu? Esse carro para mim, assim, GTI era, assim, era muito playboy, mas o carro de rachador para mim era Passat, os antigos. Passat, os 4 bolas, 4 faróis, exatamente. Isso aí. Isso para mim era carro de rachador, entendeu? Exatamente. Isso aqui era, isso aqui depois, quando chegou, era carro de rico para mim. Voyagem, Apolo, Santana. Nunca vi um Apolo turbo forte, né? Todos os Apolos que eu vi na minha época de rachadores eram tudo, mano, quebrava, quebrava. Bom, beleza. Olha o nosso. 31 mil reais no 1.6, cara. 2005 com 170 mil quilômetros. Não pago. Não pago, cara. Não pago. Olha, tem um farol de milho, é original? Não lembro de ter farol de milho, o Golfo Saponga. Pois é. Bom, em nono lugar, o Baby do Baby do Biruleibe Leib. Falou, fala, galera, beleza? Com certeza o bom guerreiro Honda Civic SE. Anúncio ok, anúncio de Ushuni, caso o outro saia do ar. O anúncio da cara é bom, hein? Mandou dois anúncios. Puta, queria. Olha, queria muito, 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 queria muito, velho. 66 mil, hein? Eu queria muito, muito, muito. Cara, hoje eu vejo um Civic desse, assim, ó, é tudo que tá com couro aí, velho, eu sei. Pode falar. Pode falar, né? Gente, gente, é. Nossa, porra. Cadê? Porrada na mesa, né? Pode falar. Tem que ser várias vezes, mano. É. Porra. Hoje eu vejo um carro desse na rua, assim, assim, sem Sufilme. Só tirar o Sufilme. Só tirar a película. Eu acho a coisa mais linda do mundo, velho. Fala, meu, que lindo esse Civic, cara. Que cara legal, velho. Você tiraria o Sufilme, hein? Eu só tiraria o Sufilme. Eu só tiraria o Sufilme. Mola, mola, mola. Mola. Mola ou faz o software? É, tá bom, assim, mas não pode ficar socado. Não, 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 molinha. Eu acho esse carro lindo. Tipo, em back. Assim, original. Eu cheguei numa idade hoje, velho, que eu vejo um Civic SE K20 desse, original, e falo, que lindo, mas que maravilhoso. É muito mais bonito do que qualquer outra coisa, hein? Beleza. Vai botar o Z, vai baixar, ou vai botar o Zen-K, o RPF1, vai ficar maravilhoso? Vai. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho o original tão bonito, velho. Tô velho ou tô... Tô velho, né? É. 65, 100 mil ca... Eu faço proposta, velho. Ih, lá vem. Firme? Não, não, não. Eu vou pagar nesse carro, velho. Caro? 38 mil reais. Tá bom. Em oitavo lugar, o Baby do Baby do Baby do Baby, de novo. Honda Civic 1.6 Coupé. Já teve no canal, mas ele já vem pronto pro rachador. Cara, o anúncio caiu, eu peguei um outro, velho. Desculpa, eu não acho barato, mano. 1.6 LSI. Esse aqui é o RAT. 32,7 centímetros. Mano, um VTI bom. Anos atrás valia 25 pau e a galera achava caro. Um VTI bom, mano. Esse é um LSI. D16 Y7. Certo? Não dá, mano. Como as coisas tão caras, velho. Não dá, mano. Desculpa, não dá, não dá, não dá. Eu acho demais, cara. O do Petrolhaje tá lindo. É um VTI, né? O do Petrolhaje tá lindo. Mas o do Petrolhaje tá lindo. Mas o RAT é muito caro, velho. Muito caro. Em sétimo lugar, o Gomes Revolution, membro do canal, mandou aqui, ó. Por que não um Crio? Motou no 1.6, câmbio manual. O carro é um kart praticamente. Excelente. Primeira opção. Aí ele mandou um vídeo, talvez, do nosso ali. Deve ser um vídeo do nosso. O vídeo a gente não abriu. Criozinho 1.6, 16, velho. Excelente carro. Eu tive aquela versão anterior a esse 1.08 válvulas. A gente teve isso também. 1.08 válvulas. A gente teve 1.6, 16. Não, a gente teve 1.6, 16. Eu tive na minha vida 1.08 válvulas, que era a tristeza, que não andava. Ah, não, não anda. Mas não quebra. Não quebra. Não quebra. E esse carro aqui já é a versão mais nova, né? Esse daqui é mais novo do que o que a gente teve aqui, né? É, quatro portas. Nossa, com uma roda de 1993, essa roda aqui. Foi em 1993. Aí o bom para dar uma resgatada aí. É. A caminhadinha. Principal eu não acho bom para resgatar. Ele é 2006, mas o preço está bom. Pelo ano até que está, assim, considerando o preço dos carros atualmente, 15 conto num carro desse, 2006 1.6 completinho, é filé. Mas assim, dá para ver que as pessoas que fazem anúncio assim, são pessoas que não gostam de carro, né? Sim. Teoricamente, pessoas que não gostam de carro, não cuidam tão bem do carro, mas também não arregaça, não mói tanto carro, enfim. Então, capaz, um carro está ok até. Em sexto lugar, o Giovanni Ferrari mandou, o Palio é um carrinho bem divertido de acelerar. Gira seis pau e meio saudáveis. Dá um corte de giro maneirão. O único problema é o acelerador eletrônico que é lerdo. Dificulta os punta-taco da vida. Sei dessas coisas porque já dei umas boas assadas no da minha irmã, mas não conta para ela, mano. Espera só um minuto. O quê? Ah, mano, o cara que dá punta-taco em Palio, mano. Se você falar isso para qualquer piloto, ele vai te dar um soco na boca do estômago que vai te dar vontade de fazer cocô. Mas, cara, a gente tem que brincar com o que tem, velho. Faz o que, velho. Mano, desculpa. Se dá para fazer punta-taco no Palio, é o que a gente vai fazer, velho. Mano, dá para fazer no Gurgel. Nossa, velho. Por favor, extratora da caixa nesse banco, velho. Na foto em pé, mano. Por favor. Na foto em pé de novo. Porra, olha a bateria dentro do carro jogado. Deve ter som gigante. Mano, olha a bateria dentro do carro, mano. Nem tem a explicação porque tem a bateria dentro do carro, mano. Porra, puta que pariu. Olha a foto, velho. Todo revisado sem detalhes. O preço não está ruim. Ah, não. O preço não está ruim. Quinto lugar, o Ed mandou. Esse é um clássico, custou de muitos lancerzinhos, muitas peças para custos, mas eu acho que no BR, ainda mecanismo é extremamente considerável para quem quer ir colocar, se divertir na rua, família e passear. Esse é um modelo manual, o dono já deu várias mexidas nele. Felipe, manda uma mensagem para arrumar as fotos dele e excrementar do interior. Mensagem para ele mandar as fotos para arrumar nos excrementores. Mano, é o seguinte, está aqui. Mitsubishi Lancer 2.0, 16 óvulas manual. Como todo bom lancer, é aquela cara. O cara acha que ele tem um Evo. E daí ele vai lá e começa a fazer umas tractanagens para parecer um Evo. Dá umas travas encaminhas, mexe aqui e ali. Baita de um carro legal. Eu achava uns carros da hora demais na época. Meu pai tem um CVT, é um bom carro, um excelente carro. Carro de suspensão indefinente, um baita do carro. Eu vou falar um negócio que assim, eu espero não criar inimizade com ninguém, cara. Mas se você for mexer no seu Lancer, velho, mexa no Lancer. Não faça do seu Lancer tentar chegar num Evo, tá ligado? Porque daí você cria um negócio que o carro não é. Um Lancer, ele já é bonito. Se você baixar o Lancer, botar uma rodinha, porque ele já vem com 18. Mas só se você baixar, botar uma roda, sei lá, 18, mais bonita. Fazer um escapezinho legal e tal. Vai ficar legal. Mas daí quando você pega, começa a colocar o para-choque de fibra, cara. Aquele aero que não comporta com a silhueta do carro. Fica estranho, velho. Fica estranho, eu vou ser bem sincero. Esse carro, ele era bonito, mano. A Mitsubishi cagou com esse carro nas últimas versões. Porque ela tirou a roda 18, porque falou que a roda não sei o que, papapapá. Meteu uma 16. Tirou as rares laterais. Mano, o carro, ele foi tipo de jovem a avô em uma mudança. O do meu pai é o que tem os negócios todos. Exato. Mas eu respeito a galera que quer deixar o carro incrementado, tá ligado? Vai ficar carro. Eu, pessoalmente, não acho legal, velho. Eu gosto do carro mais originalzinho, mas vai, eu tô velho também. Isso aqui não quebra, mano. Esse carro aqui bem curado. E o Manuel é legal. E o Manuel, anda bem. É um cara legal pra se divertir. O Rob, em quarto lugar, o Robson Gonçalves pego. Foi pego, cara. Poxa, sério? Desculpa, galera. Eu sei que vocês gostam de carro, velho. Perdão. Aqui em Portugal, esse é o queridinho da galera que gosta de carro. Ciat Leon R, na plataforma do Golf R, bem mais barato. Legal. Vamos ver aqui. Puta, legal, hein? 18.350 euros num carro 2011. É caro, meu? Mas olha que legal, mano. Putz. 18.000 euros, segundo as contas aqui, dá 15.30 mil reais, cara. É. Eu vou falar que você não tá muito errado, não, mano. Ó, porra, Camiro Manoel. Esse volante é meio feio, né? E esse contadino pequeno é meio... Esse carro é 2011, irmão. Ah, tá. É verdade, tá. Beleza. O carro é 2011. Ele é um show pra 2011, mano. Olha os bancos, velho. Qual tá o Eero? 5? 5 ou alguma coisa. Bom, é longe da nossa realidade. Terceiro lugar, Giovanni Ferrari C4 VTR. Um esportivo que ainda não é muito caro, aguenta o pau e é bem divertido. Bem cuidado, aguenta mesmo. Então, ó, 22 conto, velho. Não veio no C4 VTR 2008. É um bom carro, mano. De verdade, assim, ó. 140, 150 cavalos tem no 2.0 aqui, né? Não lembro. Bonito carro. Ou 170, não lembro. Só botar as rodinhas. É. Só acertar a roda. Tira essa roda aqui de C3 Chunin do carro. Aí põe uma roda decente aqui, que já é. Vai pegar o carro, velho. Vai pegar o carro. Segundo lugar, o Rodolfo Leal. Se o único escada já é bom, imagina o Uno turbinado. É. Vamos usar um. Ele não tinha turbinado. Eu tinha que pegar um qualquer. Eu peguei um Uno turbo por 30 pau, mano. Mano. Não, peraí. Tem coisa errada aí. Você falou, tá errado. Tá errado, né? Ou o carro tá lasanhado. Não, você falou, tá lasanhado. É, você falou, tá errado. Surfi da Fiat, velho. Surfi da Fiat. Surfi da Fiat. Pô, lê aí a descrição, velho. Vou comprar esse carro, mano. Pra montar um Uno. Interessados, é, Márcio. Ó, veículo precisa pintar alguns pequenos detalhes e ajustes no motor, né? É, vai fazer um outro. Tem que olhar. Não faz proposta. Esse aqui tem que olhar. Se quiser, vai lá olhar e daí você vai para a proposta. Porque, mano, capaz de você mandar 20 contas aqui, 15 e o cara aceitar, mano, o carro tá tudo bagaçado, sem motor. Sim, sim, sim. Pode, pode. Pode. Em primeiro lugar, o Rodolfo Lealto, mano, Fiesta mexicano, manutenção barata dia em dia, quando é pra deter, aguenta a porrada. É, concordo, mano. Cara, esse cara foi muito assado, né? Esses carros, eles aguentam pancada, mano. A molecada ganhou esses carros dos pais quando fizeram de 8 anos, mano, aceleraram, moeram os carros. Moeram. O Matheus foi um outro, o Matheus é rico, né? O Matheus, o nosso produtor, é rico. Ele teve um desses. Agora ele tem um Up de 700 mil reais. Agora ele tem um Up de Playboy, um Up de 78 mil reais. Muito trabalho aqui. Tá, certo. Produtor da Outro Super. Ele concejou oito vezes durante a sua relação. 37 mil reais. Preço bom, velho. Preço bom. O preço dos carros em 2013? Não, é de verdade. Carrinho da hora, mano. Vamos lá. É que o Up TSI dá pra deixar mais rápido. Mas isso aqui é muito mais carro. Um Up de 37 mil reais. Mas isso aqui é muito mais carro que o Up TSI. Você viajar, colocar a galera bem no carro. Muito mais carro do que o Up TSI, velho. Por dentro, né? Muito mais carro do que o Up TSI. O isolamento acúdio é muito maior. Bata carro, não sabia que custava só isso. Também. A galera que quiser aproveitar pra ver 10k, os papai rachador, clica aqui. Eu sou o Spoiler para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na super história. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.